Oi, meninas do meu canal! Lindo, 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 lindo! Olha, meninas! Lindo, 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 lindo! Ai, meninas, olha que lindo, né? Deixa eu ver um pouquinho pra trás, tá bom? Tá aqui atrás um pouquinho. Meninas, olha que coisa mais linda! Esse vídeo aqui é um vlog de comprinhas, tá bom, meninas? Já vai dando seu joinha aí, não esquece, tá bom? Vai compartilhando aí nos seus status, nos seus Instagram. Meninas, eu tô maravilhada, ô meu Deus, agradeça a Deus, tá bom? A paz do Senhor Jesus para todas, se sinta todas amadas do meu canal. E também, eu tô muito, muito feliz, porque eu alcancei 2.030 inscritos. Eu ia falar 29, mas já tem 2.030 inscritos no meu canal. Ô, glória! Obrigado, Jesus, e obrigada às meninas que têm compartilhado o meu canal, tá bom? Então, meninas, olha que coisa mais linda! Lindo, 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 né? Que lindo! Olha a comprinha que eu fiz, meninas. Eu vou tá mostrando esse vídeo pra vocês, tá? Eu sei que vocês gostam, vou mostrar cada cor que eu comprei aqui e ali também. E vou... Esses aqui, ó, eu não vou falar quanto foi, tá? Porque esses aqui foram a promoção que eu peguei de uma amiga. E aqueles dali, eu vou falar quantos foi. Os dois B&B ali que foi da Shopee, tá bom? Aí, eu já vou falar nesse vídeo de comprinhas, tá bom? É um vídeo maravilhoso. Hoje, eu esqueci de trazer meu celular aqui, mas não é que eu esqueci. A minha filha tá usando ele. Mas, hoje, é... Eu tô me esquecendo que dia que é hoje, tá bom? Mas vocês vão tá vendo esse vídeo de maio, tá? Um dia antes do dia das mães. Hoje é um dia antes do dia das mães. É um sábado antes do dia das mães. Amanhã é domingo, dia das mães, tá bom? Mas, aí, em maio, aí vocês vão tá vendo que eu vou soltar ele na semana, tá bom? Meninas, vocês não esqueçam de compartilhar, tá? Nos seus status, nos seus Instagram. E vocês que não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá bom? E coloque o sininho aí, aparte o sininho, pra você ver todas as notificações. E, antes desse vídeo aqui, saiu o vídeo da minha linda coxa de cama, tá bom? E vocês vão lá e comentem no vídeo da coxa de cama. E não esqueça de comentar aqui o que vocês acharam dessa linda compra, tá? Dessas comprinhas que eu fiz aqui, tá bom? Mais uma comprinha de 2024, né, meninas? Meninas, vamos ver, meninas, vamos ver, porque... Ai, aqui tá tão calor, tá um calor. Como que tá aí na sua cidade aqui em São Paulo, tá calor, hein? Tá bem calor mesmo, tá bom? Eu vou mostrar, eu vou com o vídeo mais assim, pra mim tá mostrando agora, tá? Vamos, sem mais delongas, vamos tá mostrando essas maravilhas aqui, tá bom? Eu vou começar com os barrocos, tá bom, meninas? Meninas, esses barrocos aqui, ó, eu comprei de uma amiga minha, tá? Ela fez uma promoção pra mim, aí eu comprei esses barrocos aqui, tá bom? Que ela tinha lá, que ela não tava usando, aí ela me vendeu. Aí ela falou assim, Adriana, você quer? Eu falei, eu quero, eu vou querer. Quero sim, tá bom? Aí eu comprei esse daqui, eu aproveitei a promoção, eu comprei. Aí eu não vou tá falando os preços, né? Porque na loja, aqui na loja e na Shopee é um preço bem mais alto, né? E ela me vendeu uma promoçãozinha, tá bom, meninas? E aqui, ó, esses aqui é da Shopee, eu vou tá falando pra vocês que eu peguei uma promoção na Shopee, tá? Peguei uma promoção desse e desse aqui na Shopee, por isso que eu comprei. Ó, meninas, eu vou começar aqui, tá? Vou começar com esse que tá na frente, né? Esse daqui é o Amigurumi, deixa eu ver. Deixa eu ver se mostra a cor, porque eu tô com uma renda de luz aqui bem perto, aí. É essa cor aqui, essa cor desse vermelho, tá? Ó, todas as cores ali tá aparecendo, tá bom? Tá aparecendo, tá aparecendo, ó, tá bem? A câmera é boa. Ó, eu comprei esse Amigurumi aqui, esse daqui é um vermelho. Tem vários tons de vermelho, tá, meninas? Esse daqui é o vermelho, círculo, círculo. É o 3402. É um vermelho bem bonito. Deixa eu ver. Ele tá um pouquinho mais claro aqui, tá, meninas? Não tá aparecendo. Deixa eu colocar mais pra cima. Ó, deixa eu colocar mais aqui. Ele é um pouquinho mais fechado, mais escuro, tá? Lindo, lindo, lindo. Eu comprei esse daqui, esse vermelho. É bom pra fazer florzinhas, né, menina? Eu comprei esse daqui, ó, o Charme. Olha, menina, que coisa linda. Esse daqui, ó, é pra fazer... Eu gosto de fazer biquíni, tá bom? Esse Charme aqui. E... É, eu gosto mais de fazer biquíni e canga, né? De praia. Eu comprei pra fazer. Guemi, tá, menina? Gueneri. Cinquenta e dois, zero, três. Olha que lindo esse verde. Eita, verde lindo, né, menina? Que coisa mais linda. Tá bom? Eu comprei esse daqui também, ó. Esse Charme. É lindo, né, menina? Esse daqui vem... Ele é cem por cento algodão, ó. Ele vem trezentos e noventa e seis metros. É trezentos... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele é trezentos gramas, quer ver? Parece que tá falando aqui que é cento e cinquenta gramas, né? Não sei. Eu não sei, meninas. Ó, esse daqui é o Gema quarenta e um quarenta e seis. É um amarelo. Olha que lindo, meninas. É esse amarelo aqui, tá? É um amarelão mesmo, aquele amarelão ouro lindo. Olha que lindo, né? Eu comprei esse daqui. Olha que lindo, meninas. O Duna. Olha que lindo isso. O Duna Cascata. Noventa e um treze, tá? Você pode ver que é o mesmo, ó. Da Barroco. Ele vem no mesmo... No mesmo da Barroco. Esse daqui, meninas. A cor mais linda, né? É pra fazer florzinha, tá? Pra caminho de mesa. E eu comprei esse daqui, meninas. Olha que lindo. Ai, Barroco Multicolor. Esse é lindo, lindo, lindo também, né? Caravelas. Noventa e seis, oitenta e sete. Olha que lindo, meninas. É pra fazer flores. Lindo. Comprei esse daqui, ó. Ai, menina, olha que cor linda. Barroco Multicolor. Esse daqui é o Cabaré. Noventa e um cinquenta e três, tá? Meninas, vocês... Eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês acreditam que eu tenho ciúme dos meus barrocos? Eu tava falando pra minha amiga, né? Que me vendeu. A minha amiga que me vendeu. Eu falei... Eu tenho... Eu morro de ciúme dos meus barrocos. Eu coloco ele lá naquela prateleira lá. Se vocês não viu aí no meu canal, tá? Vê aí no meu canal. Um tour pelo meu ateliê. Pra vocês verem. Eu tenho... Eu tenho um paredão só de barroco. Ai, eu tô fazendo um paredão só de barroco. Eu vou ter que fazer mais... Mais algumas prateleiras pra pôr os barrocos. Você acredita? Que chegou esses aqui, né? Eu vou ter que fazer mais prateleiras. Ó. Esse daqui, ó. Que é o... É o mesmo daquele ali, ó. Ó. Esse daqui é o Cascata, tá vendo? Noventa e um treze. Ó, é o mesmo, tá vendo? Que lindo, né, meninas? É pra fazer flores também. Eu amo essas cores. E tem esse daqui... Deixa eu ir colocando aqui, né, meninas? Do lado, que eu vou ter que mostrar aquele ali. Aí eu vou pôr aqui, tá? Do lado. Depois, daqui a pouco, quando acabar, vocês vão ver todos. Esse daqui, ó. É o lindão, né? Meninas, esse daqui tá mais bonito do que o raio de sol. É o abacaxi, né? Noventa e quatro, trinta e três. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Pra fazer flores. Pra fazer flores, square. Olha esse, meninas. Ah, esse daqui é o meu preferido também, meninas. Esse daqui é o barro com multicolor, né? Esse daqui é o buquê, noventa e nove e trinta. Olha, menina, que lindo. Muito lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Olha essas cores. Maravilhado. Eu vou deixar aqui, que depois eu vou dar um tour pra vocês, no final, tá bom? Tá chique, né? Tour. E eu vou deixar esses daqui aqui. Eu vou mostrar os baby's já, tá bom? Já vou mostrar os baby's. Tá muito lindo, né? Olha que lindo. Ficou lindo. Ó, meninas. Eu comprei esse daqui. Eu não falei o preço, né? Que eu peguei uma promoçãozinha aqui, tá? Aí, depois eu vou comprar tudo isso aqui na mão dela. Ó, eu comprei esse daqui, ó. Esse daqui é o da baby, né? Meninas, que lindo, viu? Lindo, lindo, lindo. É um quilo. Ele é ordem seis. Ordem seis, ó. Fio seis, tá vendo? É o da baby. Esse daqui é o chocolate, a cor 75. Ele veio assim, ó, na chupi. Ele veio rasgado aqui, ó. Mas não tem problema. Colocou o seu filme, tá? Chegou pra mim ontem de ontem. Olha, ele vem bem limpinho. Eu falei assim pro vendedor, né? Eu até esqueci, menina, de... Pra falar pra vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou deixar a loja que eu comprei esse daqui, tá? Eu peguei uma promoção. Os dois saiu por 60 reais. Cada um saiu 30 reais, né? 60 reais. E várias lojas ele tá a 33 reais, né? Saiu uma promoçãozinha. É fete grátis, né? Barato pra mim. Assim, barato não, né, meninas? Barato entre aspas, né? Que aqui na minha cidade também o... O quilo do barbante é 30 reais. Mas aí eu compro sempre... Eu compro de fábrica, né? E eu compro pela Choupi também. Quando eu vejo as promoções. Ó, o bebê... Ele vem bem limpinho, ó. Tá bem limpinho. E eu falei assim pro vendedor, né? Eu quero um café com leite. A minha... Eu quero um café com leite, né? Aí ele falou... Tá bom, vou mandar o café com leite. Esse aqui é o chocolate, ó. Aí eu não sabia qual que era a cor, né? É o café com leite, ó, meninas. Que eu tô fazendo bastante tapete de... Começar a fazer os tapetes de urso, né? De ursinha, de ursinha. Mas dá pra fazer. O ursinho. E eu comprei esse daqui, ó, menina. Que eu tava precisando, ó. O preto. A cor 12, tá bom? Olha, meninas. É porque tá no plástico, né? Mas ele é limpinho, limpinho, limpinho. Ó. Tá dando um reflexo, ó. Mas o preto da Baby é limpinho, 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 limpinho. Amei, viu? E ele é bem macio, ó. Baby, ai. Eu tenho vontade, meninas, de ir lá na fábrica da Baby. Eu vou... Ainda vou realizar esse sonho, sabia? Ir lá na fábrica da Baby e comprar. Ai, cada cor linda, né? Baby é lindo. Tá bom, meninas? Eu gosto dessa marca aqui. Então, meninas. Aí eu paguei 60 reais. 30 reais em cada, ó. Na Shopee. Aí eu vou deixar na descrição do vídeo a... Eu vou deixar o nome da loja, tá? Pra vocês... Pra vocês estarem entrando na Shopee e vendo, tá? Essa promoção. Se vocês quiserem comprar, né? Os multicolores da Baby, né? Aí eles colocam com multicolores. Aí... Quando eles colocam, eles colocam 68 reais. Aí é barato, né, meninas? Aí você paga 8 reais no multicolores da Baby, né? É... Assim, é barato porque nós temos que pegar as promoções, né? Pra nós estar fazendo o nosso tapete, né? Tá bom, meninas? Olha, meninas, que lindeza. Então, meninas, esse vídeo aqui, ó. É um vídeo de comprinhas. É rapidinho, tá bom? Assim mesmo eu sou meia doidinha, né? É rapidinho. Eu sou meia doidinha, olha. É rapidinho, tá, meninas? Esse vídeo aqui... Que era pra mim estar mostrando essas comprinhas que eu comprei aqui. Tem bastante produção aqui, né? Graças a Deus, né? Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, né? Porque eu tô fazendo bastante encomenda, né, meninas? E temos que comprar, né? Pra fazer as encomendas. Esse aqui, ó, meninas. Esse daqui, ó. Eu já abri já, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá do outro lado, né? Ó. Eu já abri ele que eu vou fazer... Eu já vou fazer... Eu vou fazer... Eu tô fazendo os tapetes azul. Aí eu já vou fazer. Eu só abri, só e puxei, tá? Aí eu vou fazer o... Aí eu trouxe ele assim pra vocês verem. Ó. Eu já abri aqui, eu puxei, né? Ele. Ó. Aí você puxa. Tem vezes que é mó onde tirar daqui de dentro, né? Ó. Esse daqui foi do outro lado, ó. Mais ou menos você vê assim onde que tá. Aí você vai e abre o lado que você... Você vê que você enfia a agulha que aí sai, né? Aí ele saiu esse bolinho aqui, ó. Saiu esse bolinho aí, saiu pra fazer, ó. Aí eu vou fazer as... Eu tô fazendo o tapete azul, né? Aí eu vou fazer... Ou eu vou fazer... É que eu já fiz bastante... Esses aqui, ó, menina. Esqueci o nome, mas eu vou pegar aqui pra vocês. Pera aí. Pra vocês verem. Assim, ó. Vou até pegar o azul mesmo. Ai, lembrei. A flor cataventa, tá vendo? Eu vou fazer a flor cataventa. Aí como... Eu tô fazendo agora tapete, tá? Aí eu vou fazer dessa cor aqui, ó. Pra mim fazer com o peludinho azul. E eu tô fazendo com os peludinho azul, né? Vai ficar a coisa mais linda, né, meninas? Eu queria mostrar pra vocês uma base ali. Pra vocês verem como que fica bonito. Eu vou pegar a base ali. Eu já vou trazer pra vocês verem. Só pra vocês verem como que fica bonito, tá bom? Pera aí. Oi, meninas. Voltei. Eu fui ali buscar, né? Olha que lindo, meninas. Eu quero fazer a base. Assim, ó. Que eu tô fazendo as bases, tá? Eu tô fazendo esse tapetinho aqui. Eu nem trouxe ainda eles, né? Assim. Eu vou trazer eles depois feitos, tá? Eu já tô fazendo dois, ó. Aí... Só que esses daqui é pra caminho, tá? Caminho de mesa. Aí... Mas aí você vê, ó. Tá vendo os squares? Aí eu vou fazer com esse daqui. Eu vou fazer uns tapetes assim também. Tá vendo? Aí eu coloco esse daqui, né? Com a cascata aqui no meio, né? Eu faço ele todinho. Esse daqui é o... Ah, esqueci o nome agora. Esse daqui é o... Eu vou colocar o nome aqui, tá? Pra vocês. É esse nome aí. Aí... Eu quero fazer com cascata, né? Pra ele ficar mais claro. E aqui eu faço com o verdinho mais escuro, né? E faço assim, ó. Com esse peludinho azul. Fica a coisa mais linda, né? Esse tapete é lindo, meninas. É diferente, tá bom? Esse tapete aqui é diferente. Eu vou fazer ele... Eu vou fazer ele lá do vídeo da Lala. Tá bom? E é isso, meninas. É o vídeo de comprinha, né? Mas eu só tava mostrando pra vocês... O que que eu ia fazer com esse daqui, né? Mas... Todos esses daqui que eu comprei é pra fazer flores, né? Pra... Pra mim tá fazendo flores square, né? Flow, square, né? E é isso daí, né? Pra nós trabalhar, né, meninas? Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deu um espole aqui desse tapetinho, né, meninas? Olha que lindo, né? Vocês vão amar, né? Quando vocês verem. Tá bom? É... Tô fazendo a produção desse tapetinho. Tô fazendo dois já. Eu vou fazer... Vou fazer uns quatro tapetinhos desse daqui, tá bom? Aí eu vou fazer em outras cores. Acho que eu... Não sei se eu faço nessa. Eu vou fazer nessa aqui também. Fica bem lindo. Um amarelo, né? Amarelo. Eu tenho uns peludinhos aí eu faço. Tá bom? Aí fica a coisa mais linda. Aí eu vou fazer uma mega produção. Então é isso, meninas. Fiquem todos, né? Aí os square, né? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tá bom? Comentem aí se vocês gostaram da minha comprinha, tá bom? Do tapete também. Comentem aí se vocês estão gostando do tapete, né? De ver o tapete que eu vou fazer, né? Essa mega produção. A coisa mais linda. Esse daqui pode pôr no quarto, né? No banheiro, né? Onde a pessoa quiser, né? Tá bom? E esse foi o meu vídeo de comprinhas, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Vídeo, tá bom? Que vocês tenham uma semana abençoada aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.